Antes de tudo, quero deixar aí a dica do site parceiro Blood Souls Brasil, do meu amigo Nanantaki. Ele está sendo cada vez mais alimentado com guias diversos, análises da história e outras informações úteis para que a galera possa acompanhar o Bloodborne e o futuro Dark Souls 3. O link está na descrição do vídeo. Quer ganhar um Dark Souls 3 em mídia física ou camisetas e season pass do jogo? Não percam a promoção do canal, o link dela está na descrição desse vídeo. Hmm, você é um Unkindled, não é? Eu sou Cirrus, de Sunless Rounds, former servant da Divinidade. Duitos nós todos os dois, mas um trato é um solitário. Duitos nós temos muito a ganhar do fraternidade. Duitos do mundo, por sua jornada. Duitos nós temos muito a ganhar do fraternidade. Duitos nós temos muito a ganhar do fraternidade. Ah, Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me, for the sport. Oh, yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world was the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I, too, am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. If you should acquire assistance. If you should acquire assistance. What do you have done? Thank you. I have the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. E aí 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 E aí